Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Su do canal Bela Rosa Su Olha que gracinha, as mini rosas abrindo botões Mas hoje nós vamos falar sobre os vasinhos que eu restaurei Eu quero mostrar para vocês os meus vasinhos restaurados Aproveita se você ainda não é inscrito, já se inscreva E não esqueça de ativar o sininho, deixar aquele belo joinha Para o melhor desenvolvimento do canal, tá bom? E se você deixar um comentário, eu também vou ficar muito feliz E voltando aqui, vou mostrar para vocês os vasinhos Começando aqui nas minhas somabaias que eu amo de paixão E olha só, que gracinha Estou super encantada com a minha pulvinata que não para de florir Está uma graça ela, apesar de que está um pouco estiolada, né? Porque estava chovendo muito Mas mesmo assim está graciosa, né? E então, olha os meus vasinhos Eles estavam aqui na casinha de passarinho E a casinha tombou com eles E só escapou a joaninha sem quebrar Olha que gracinha E olha só Eu consegui restaurá-los, né? Apesar de ter ficado faltando algum pedacinho Que moeu Mas como eu vou colocar as plantinhas Essas partezinhas acabam sendo tampadas, né? Olha só Olha por dentro Olha quanto remendo Ele tinha quebrado todo Olha só E eu juntei as pecinhas E emendei ele todo Daí ficou faltando esses pedacinhos Mas não tem problema Porque eu vou colocar a plantinha Assim Colocar de um jeito que tampe Né? Olha que lindo Aí Esse outro aqui Vai aqui E Esse Vai aqui Quem já assiste há mais tempo, né? Já sabe Agora eu vou colocar a joaninha Aqui O gatinho fica Aqui Olha só Daí a plantinha tampa É a marca Do quebrado, né? Aqui fica a menininha E aqui fica O menininho Olha só Então, né? Em vez de colocar no lixo Eu recomperei Eu usei essa cola instantânea Multiuso, né? Se acaso acontecer Com alguém E quiser recuperar Também Já fica sabendo, né? Não tô fazendo propaganda, né? Mas Pra vocês saberem Que cola eu usei Porque isso daqui É um material de porcelana, né? Daí então Não é qualquer cola Que vai segurar Olha só Que graça Novamente A minha casinha Está com os bonequinhos Fofos Aí eu tirei os passarinhos Que estavam aqui, né? Depois eu coloco novamente Olha que gracinha Aqui do lado Ficou a minha costela de Adão Que está linda Maravilhosa Olha que graça Então por hoje é só Beijo grande no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau